Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal. Porque eu tô aqui com um fã do canal que veio conhecer a gente, esse é o João Lucas. João Lucas. E aí, João Lucas, beleza? Beleza, ué. Galera, esse é o João Lucas, da onde é a tua cidade? Ponte Gestal. Ele veio lá de Ponte Gestal pra ser estagiário por um dia do Carlos Zordã, né, João Lucas? É. Então nós vamos ver se ele é muito bom de serviço, galera. A gente tem que tratar do cavalo, ó, da tropa nossa aqui. Você sabe como chama esse cavalo? A Sena. Essa é a Sena. E aí, Sena, beleza? Você conhece mesmo, João Lucas? Conheço. Galera, ele tem que saber todos os nomes do animal, dos nossos cavalos e também ver se ele é bom de serviço. Porque nós vamos tratar tudo hoje aqui. Bora lá conhecer mais? Bora. Esse cavalo aqui? É o Araçá. Esse aqui é o Araçá, né? É o Araçá. Vamos falar aí, Araçá. Tudo bem com você? Esse é o Araçá, ó. Passa a mão nele. Ele é bonito? Aham. É. Hã? Top, né, João Lucas? É. E aquele cavalo ali, qual é? Esse aí é... Hum, tem que acertar, hein? Tem um lado desse aí, não é? Você lembra, sim. Ele estava na Doma, lá no Borrega. Ah. Lembra do nome dele, não pode errar. Galera, quem lembra do nome dele? Ajuda o João Lucas aí, comenta aí embaixo. Começa com Má. Hã? Má, começa com Má. Marreta. 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 É o Marreta, João Lucas. Esse é o Marreta, ó. E aí, Marreta? Beleza? Bom, João Lucas, você errou. Quase acertou o nome do Marreta. Errou, mas mais ou menos. Então, vou tirar um ponto seu. No final, vou te dar uma nota, galera, para ver como se ele é bom de estagiário ou não. Então, a nota vai ser de zero a dez, hein? Então, você mostra a serviço aí. Como é que chama aquela bezerra lá, que fechada? Essa é a pratinada. Essa é a pratinadinha. É a bezerra da pratinada. Olha ela aqui. Tem que pôr ela para mamar. Certo? É a pratinadinha. E aí, pratinadinha? Sim. Beleza? Olha o que ela come ali também. Viu? Bom, e aqui? Qual que é esses daqui? Vem cá. Quem que está aqui, ó? É o de lá? Ou não? Não, esse é o outro bezerro. Qual que é esses? É um projeto que eu comecei a fazer. Qual que é? Vamos ver. É o projeto de engordar bezerro de leite. Esses são os bezerros de leite que eu estou engordando para vender, ó. Está vendo a questão? E aquela lá, qual que é? Qual? Aquela vaca lá, que eu tiro o leite dela. Ali? É. É a... É a mãe daquela bezerra. Qual? Quer ler? Da bezerrinha lá. Como é que chama a mãe dela? Pratinada, né? Essa é a pratinada. É isso aí, a pratinadinha e a pratinada. Bom, eu acho que o Angus está ali, daqui a pouco ele vem. Agora, João Lucas, nós vamos começar a tratar do gado. Beleza? Beleza. Quero ver se vai ser bom de serviço. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar o bezerro da pratinadinha para mamar. Porque hoje é domingo e de domingo, galera, a gente não tira o leite, né? É. Então, deixa para o bezerro mamar. Então, você vai para o bezerro da mamar. Vem cá. Beleza. Ixi, tem muito serviço aqui. Hoje você vai cansar de trabalhar. Você vai trabalhar tanto que você não vai nem querer mais trabalhar na sua casa. Ainda bem. Ainda bem. Você vai lá e laça ela. Beleza. Você sabe laçar? Sim. Arruma esse laço, então. Você se vira aí, que eu não vou ajudar você, não. Os estagiários aqui é assim. Na roça tem que se virar. Está soltão. Isso. Arruma. Arruma, pega uma corda na mão. Vamos ver, galera, como é que sai o João Lucas aqui no trabalho. Aí. Vamos lá. Eu vou soltar a pratinadinha. Ou se você quiser pegar ela lá dentro, você tem que pegar o mais rápido possível. Você se vira, hein? Ó, é você e ela. Ah, você é esperto, hein? Achei que você ia deixar ela correr. É isso aí. Agora, vamos levar ela lá para puxar. Pratinadinha. Vou puxar. Força, meu louco. Ah, não. Se você sair, agora está indo bem. Vai pra atinadinha. Aí, ó. Você pode soltar ela aqui. Ela vai lá na mãe dela. Ó, o menino é bom, hein, galera. Aí você deixa, só pega. Ó lá, ela vai lá com a mãe dela mamar. Você segura. Só a ponta da corda. Você já viu fazendo isso? Aí você amarra a ponta da corda aqui, ó. Porque aí ela vai lá, ó. A corda é grande pra isso mesmo. Amarra aí. Isso. Cai lá. Já veio a mãe dela. Ela vai lá e mama. Ó lá. Pode amarrar. Amarra firme. Pronto. Muito bem. Toca aqui. Primeira missão cumprida. Essa você foi. Muito bem. Galera, ele foi bom. No final, nós vamos dar a nota pra ele aí. Agora, precisamos fazer o trato nesse colchão aí, na banheira aqui, ó. Então, precisa pegar esse balde e encher. O balde de água. Vamos ver se vai conseguir. Se não conseguir, eu te ajudo, porque esse vai ser pesado. É. Ele já sabe tudo, galera. Aqui do canal, ele já viu eu fazendo. Já sabe como é que ele tá indo bem. Quem acha que ele tá indo bem, dá o like aí, galera. Hã? Ah, o xerife hoje não veio, tá? Ixi, eu acho que vai ser pesado, hein? Eu acho que você vai ter que gravar e eu vou ter que fazer essa atividade, porque você tem que crescer mais. Pode ser. Até eu tô pesando. E aí E aí E aí E aí Aí João, vamos pegar o trato, olha o tanto de trato que tem aqui a ração, é isso aí, bastante né, hoje eu vou pôr o briguete, vocês gostam bastante Não entrei não, pensei que ele ia entrar ali, não, esse aqui eu vou fazer porque é pesado, depois você faz o resto, aí João Lucas, olha como que enche, olha o rato está comendo, é doce, Agora não Lucas, você tem que misturar aqui, daí eu vou gravar, você vai misturando para absorver toda a água, vai, mete a mão, não precisa ter medo não, é difícil mesmo, tem que desmanchar, olha, olha, vai para cima, mexe o doce, mexe o balaio, vai, está achando que é fácil? Você falou que queria, olha aqui, aí ó, aí João Lucas, mexe, ah não, você está fraco aí, eu pensei que era molinho, molinho, né, aí, Tá sofrendo? É moleque, vocês acharam que era fácil aqui, ó, não é fácil não, que tem que trabalhar mesmo Quem vim aqui, vocês podem comer bastante arroz e feijão, não é fácil, aí galera, já misturamos o briguete agora, você tem que encher os baldes para mim, enquanto os cavalos comem aqui, agora só não quer saber de comer não, pode encher, pode encher, pega isso aqui ó, Estar Resende, Estar é meu amigo, também assiste lá, também, um abraço para o Estar Resende, logo logo nós estamos lá, ó, e como é muito pesado, eu vou levar lá galera, e você grava então, tá bom? Beleza Vem cá, você acompanha, ó, Millibertinho, pra gravar, ó, bezerrada de leite, bezerraguinha Agora a saúde já está aí. Já está engordando, hein? Ora. Aqui, Alô. Oh, a bezerrinha. Olha quem está aqui, olha. Angus. O Angus capou essa noite. Olha a patinadinha. Capou, né? Patinadinha. Olha lá, elas vão comer tudo aí, olha. Olha a patinadinha com a mãe lá. Acho que era fácil, né, Jalô? Ah, é, porque nós ir lá, sabe? Você mexe assim, aí eu falo, ah, quando eu for lá conhecer ele, né, eu vou ajudar ele. Vai ajudar. Pra estar do gado. É, mãe. Olha a patinadinha. Patinada. Patinada está amansando. Já era bravo. Patinada? Patinada era bravo. Olha como ela está amansando, olha lá, mostra aí. Olha, cara cara com a patinada, hein? Olha a sachifrudo. Galera, é inédito. Hã? Inédito. O primeiro funk ficou de cara a cara com a sachifrudo. Fica patinada. Ó, está contente? Estou. Você não tem medo não? Não tem não. Então vamos continuar. Olha o Angus ali, ó. Ó, deixa eu tocar o Angus no curral. Ó, patinado. Vamos, Angus. Vamos, Angus. Angus. Ah, ele está com o pé machucado, não sabe nunca mais. Vou ter que engordar ele para vender. Olha, Angus, vai comer lá. Esse Angus sabe ser manso, hein, João Lucas. Esse daí é. Agora nós vamos tratar do marreto. O marreto. Vem aqui. Vai no coche dele, ó. O marreto, vem. Marreto. Marreta, homem, rapaz. Marreta, vem. Olha o choque, tá ligado? O choque, tá ligado? Olha só que ele come. Pronto, galera. Eu e o João Lucas passou o trato aí, o briguete, né? Agora você vai pôr a ração, João Lucas. Você que tem que passar a ração para o gado e para os cavalos. Essa é a ração aí, ó. Deixa eu encher para você. Você vai conseguir? Vamos ver como é que você vai fazer. Ah, eu acho que assim não vai render, não, hein? Você vai entrar dentro do saco? Poxa, meu doido. Não, não, não. Tá tudo errado. Assim não vai render. Deixa que eu ponho para você. Assim vai demorar. Vira para cá a cama. E eu vou colocar para você metade do saco, que você é pesado. E aí você leva. Agora você consegue. Ih, caiu um pouco. Caiu, não tem problema. Agora você vai passar um pouco para o Angus. Para o Angus, para todo mundo. Joga aqui um pouco para o Angus. Pode jogar. Pode jogar. Pode. Metade? Pode. Tudo? Tudo, joga sem dó. Tá com dó? Mistura para o lado também. Sai daí o Angus. Vai lá no canto lá também, João Lucas. E agora é aqui. Como? Ah não, tá muito fraquinho hoje. Aê, menino. Aê, agora sim. Aí galera, o João Lucas passou o trato para o Angus. Agora tem que passar o trato para os cavalos. Segura aqui, João Lucas. Colocou para você. Segura a câmera. Aí você passa o trato. Ficou meio balde. Ficou aqui o menino. Agora pode ir. Pode levar lá para fora para os cavalos. Vamos ver se você vai dar de bom o estagiário. Olha como que come o Angus, galera. Ô, bezerro. Vai, vai, vai. Mas, gente. Já está brigando aí. Jogou em cima da porteira. Quase quebrou para mim. Você viu, João Lucas? Eu passo todo dia. Vamos lá. Põe no trato da... Esse aqui, ó. Encoxa aqui. Pode pôr. Não, põe com a mão agora. Não derruba. Já está quase cheio. Chega mais perto para não cair. Pode pôr. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu te ajudar. Eu vou virar sem coisa. Vai, puxa. Isso. Está bom. Esse aqui. Encheu muito os coxos, né? É. Está bom. Deixa aí que ele vai comer agora. Esse aqui. Vai, puxa aí. Acabou. Vamos pôr para o marreta agora. Vem cá. Ó, você leva. Vamos por aqui, ó. Fio marreta. A gente coloca por cima da... Da cerca. O que está achando, galera, do meu estagiário mirim aí? O João Lucas. Vocês comentam aí o que você está achando aí. Que nós vamos aliar no final. Qual é a nota dele? É o último que nós vamos tratar. O Marreta está esperando. Deixa que eu ponho para você. Porque eu sou maior. Aí, ó, Marreta. Olha o gostoso. Vamos aí, Marreta. Aí, galera. O Marreta está me comendo. E aí, o que você achou? Foi bom, mano. Fácil ou difícil? Ah, para mim foi fácil, né? Hã? Olha aqui para você falar. Para mim foi fácil, né? Foi fácil? Foi. Você é acostumado, né? Eu já estou acostumado. E aí, galera. O João Lucas, então, passou um dia com o Carlos Ordão de estagiário. E agora chegou a hora de revelar qual vai ser tua nota, hein? Qual sua nota você acha que você merece? Ah, sei não, hein. Hã? Rega aqui para você conversar. Ninguém está te vendo. Sei não, hein. É? Aí. Aí é com a gente. Galera, então, a primeira atividade ele fez conhecendo os nomes dos boi. Dos animais. Ele fez quase tudo certo, só errou um, que foi o marreta, né? Sim. Olha aqui para nós conversar. Preste atenção. Aí. Já estou anota. Errou só o marreta. Marreta. Então, você perdeu um ponto. Um ponto, sim. Aí, depois, você colocou a platinada para mamar, fez certinho. Sim, sim. Então, ganhou o ponto. Aí, então, galera. É... Depois, você tratou do gado. Pôs a água, mas como você é pequenininho, você não conseguiu pôr, né? Então, eu coloquei para ele, mas ele sabe fazer. Ele ia fazer certo. E, por último, ele fez certo a ração. Colocou a ração para os bois. Então, a sua nota, como você errou um, vai ser nove. De zero a dez, sua nota é nove. Beleza. Então, parabéns, moleque. Você está apto a ser estagiário do Zordã. Gostou? Gostei. Aí, galera. Passou no teste, então. Pode ser estagiário. Nota nove. E esse foi o João Lucas. Tirou nota nove estagiário do Zordã aí. Parabéns, João Lucas. Gostou? Gostei. Então, tá, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você também gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se você quiser vir passar um dia com o Carlos Zordã, comenta aí embaixo. A gente vai liberar aí após a pandemia, acabar tudo isso. Todos os domingos, para vir um estagiário que por dia seja estagiário do Zordã. E a gente avaliar se ele é bom. Né, João? É. Manda os outros se inscreverem no canal, então. Se inscreve no canal. Segue o Zordã lá. Segue o Duardo Moriali. Segue eu lá. É João Lucas do Santos Longo. Segue lá no Instagram. Aê, galera. Segue lá João Lucas do Santos Longo. Galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, arrebenta o like aí. Lembrando, muito like, muito vídeo. E dê muito like que um dia você pode estar aqui com a gente, tá? Quem sabe um dia você vai ser estagiário do Zordã e a gente vai avaliar você. Então é isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!